Oi gente, tudo certo? Hoje eu trouxe uma amiga minha, a covaia, a Elenzinha, pra mudar o cabelo dela. É, o culo tava na mão, né? Não chegou a ficar cinza, ele ficou tipo um loiro muito natural, porque a base dela já tava aquele loiro um pouco mais amarelado. Deu brilho, pra mim deu muito brilho, muita maciez. Como mesmo? É, eu tô falando o tempo todo desse queratom grafite cinza, tá escrito grafite cinza embaixo. A aplicação dele foi bastante fácil, vocês não veem o vídeo, a gente só dividiu o cabelo em dois e foi aplicando. Mas amiga, eu gostei muito. Eu também acho que eu gostei, tô acostumando. Give me a minute. Conforme você vai lavando, ele vai desbotando e vai voltando pro loiro original. Mas nisso você vai ter alguns tons de loiro um pouco mais diferente. Agora vocês vão ficar aí com o passo a passo, tá bom gente? E um beijo. Um beijo. E um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.